E aí E aí Será que ele Vai ser Mano, vamos ver se o farol Tá vindo de pra lá Se tiver uma crise na cabine já sabe né Se o farol aqui tiver a sede Que é o que faltou Que é o que faltou É Que... Vamos lá, vamos ligar no CC Não, não, não Não, não